No Vale do Jequitonha, três pessoas morreram carbonizadas em um acidente. Entrou a caminhonete e um caminhão foi próximo à cidade de Capelinha. E o Fantoni Peço está chegando ao vivo para falar desse caso. Fantoni, que acidente gravíssimo, hein, meu amigo? Bom dia! Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse acidente aconteceu na MGC 120, no quilômetro 128, próximo à cidade de Capelinha. Em verdade, esse acidente aconteceu no povoado de Paiol Velho e Resplendor, com a batida entre uma caminhonete e um caminhão, um caminhão carregado com telhas. A caminhonete transportava três pessoas que morreram carbonizadas. E o sargento Ramon, que esteve no local, tem as informações específicas a respeito dessa batida. O veículo Fiat Strada deslocava do povoado de Resplendor, sentido a Capelinha, quando ele invadiu a contramão de direção numa curva e colidiu frontalmente com o caminhão. Após a colisão, os veículos começaram a pegar fogo. O motorista do caminhão conseguiu descer a tempo, antes que o fogo consumisse a cabine do caminhão. As três vítimas que estavam no automóvel de passeio ficaram presas às ferragens e foram carbonizadas. Foi acionado no local o bombeiro, SAMU, perícia. E após a realização dos trabalhos, os corpos foram encaminhados ao IML, onde passarão por exame médico legal. Muito bem, Nicomedes. Com relação à identificação das três vítimas fatais, parentes estiveram no local e informaram a polícia que seria o condutor, um homem de 33 anos, possivelmente um homem de 33 anos, e as outras vítimas, uma de 36 e uma de 21. Segundo informações de parentes, essas três pessoas cumpriam pena em regime semiaberto e retornavam da comunidade rural para a unidade, a unidade prisional na cidade de Capelinha. Essas são informações de parentes. Evidentemente que vai merecer aqui uma identificação legal, porque os corpos ficaram carbonizados. Eles vão ter que passar por um processo de identificação legal, com apoio do Instituto de Investigações da Polícia Civil em Belo Horizonte. Mas aí, Nicomedes, esse acidente, uma colisão frontal. O motorista do caminhão disse que estava carregado com têlis, estava entre Capelinha para Água Boa, e foi surpreendido pelo motorista da caminhonete, com a caminhonete já invadindo a contramão, ele não teve como evitar. Ele até puxou para o acostamento, mas infelizmente não foi possível evitar a batida. Ele só teve tempo de pegar algumas coisas rapidamente na cabine, porque os dois veículos pegaram fogo. E aí, Nicomedes, vem aquela recomendação. Nós estamos, nós aproveitando essa situação, em que as autoridades de trânsito, o que elas mais temem nas colisões frontais, é justamente porque dificilmente passageiros, o motorista, eles conseguem escapar. Então, vamos lembrar que nós estamos na semana que antecede o Carnaval, Nicomedes, que as pessoas estão a planejar as suas viagens para o Carnaval, que elas se preocupem com isso, ter segurança, não ter pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Então, que as pessoas dirijam com cautela. Não se sabe o que provocou esse acidente, porque o motorista dessa caminhonete estava, invadiu a contramão, talvez com necessidade de chegar, cumprir o horário, porque as pessoas que cumprem pena em unidades prisionais, elas têm um horário específico para poder chegar. Se chegar depois, são penalizadas, ou pode ser, vai desde uma advertência até uma outra penalidade mais grave. Então, não se sabe o que aconteceu. Tudo isso será alvo agora de uma investigação e, principalmente, a certificação das três vítimas que ficaram completamente carbonizadas, que isso vai contar com o apoio do setor de investigação e do setor de perícias da Polícia Civil em Belo Horizonte. Mas é importante, Nicomedes, a gente lembrar aqui os condutores que vão viajar essa semana, principalmente para o Carnaval. Cuidado, cuidado. Mantenham a calma, a tranquilidade para evitar acidentes, Nicomedes. É, sim, Fantônio. Normalmente, nesse tipo de semana que antecede esse período de Carnaval, as pautas, a gente chama de sazonal no jornalismo, para você, de caso, entender, são coisas que acontecem sempre naquele período de tempo. Então, as pautas vão muito no sentido da reportagem, ouvir o pessoal da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal, ouvir mecânicos, pessoas que trabalham com alinhamento, com revisão de carro, ouvir foliões, no sentido de orientar, para tomar cuidado na estrada. Quer dizer, a gente já começa essa semana com essa sequência de acidentes. Nesse caso aí, como você disse, a investigação, a perícia que vai definir, aí acaba que, nessa modernidade, usa-se até o celular, né? No caso, não das pessoas que morreram, mas as imagens que possam ter sido postadas anteriormente, como uma imagem como essa aí, ou o áudio que tenha sido mandado para um amigo, falando, ó, estamos no ponto tal, estamos atrasados ou não estamos atrasados. Tudo isso vai ajudar a perícia a definir o que possa ter causado esse acidente gravíssimo, gravíssimo. Nós estamos falando de três mortes, sobretudo porque as pessoas não tiveram nem chance de ter sido resgatado, né? Os corpos, né? Praticamente carbonizado aí, é terrível para a família, né? Fazer um velório desse jeito, né? Obrigado, viu, Fantoni? Que imagem forte, né, Jarão? Nossa, que imagem forte, né? A pancada aí, a combustão, isso espia, o motor quente, é combustível, é etanol, é gasolina, é diesel aqui. Meu Deus!